Oi, eu sou a Raquel e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito minhas fotos do The Sims 2, tá? Eu edito no Photoscape, todas as minhas fotos eu edito no Photoscape. Eu já fiz um vídeo mostrando como que eu edito as fotos do The Sims 3, agora do 2. Se você não viu do The Sims 3, tá na descrição. Gente, baixem Photoscape, é o melhor editor de fotos. E se vocês também não viram meu vídeo lá no outro canal, os 6 melhores editores de fotos, no meu canal Shell Lins, vou deixar aqui também abaixo na descrição, tá? Então vamos lá. Gente, eu só faço 3 coisas. Vocês vão vir aqui no Avivar. Tá tudo prontinho aqui os números, olha. O nível é 30%, o desfoque 2.7% e o contraste 36, tá? Se vocês quiserem modificar aí, é da escolha de vocês, né? Mas o meu tá desse jeito. Agora vocês vão vir aqui, ó, no efeito filme. Eu, às vezes, uso Próvia. Na verdade, eu comecei usando Próvia, mas depois eu vi que o Vélvia também era bom. Então vocês que decidem qual usar, neste de agora eu estou usando Vélvia. Depois vocês vão vir aqui em Alto Nível e pronto. Olha só que diferença que deu. Eu tô mostrando aqui desfazer, né? Desfazer, refazer, desfazer, refazer, pra vocês verem como mudou. A foto era amarela e agora ela tá bem melhor, né, gente? Eu achei que ficou um pouco parecido com o The Sims 4. O que vocês acham? Eu achei que ficou bem melhor. Gente, deu uma diferença enorme. Então, gente, outra coisa super legal aqui é fazer clone pra poder apagar o prisma ou qualquer coisa que você queira apagar da sua foto. É só você fazer aqui, ó, o clone. Eu vou fazer bem retinho, né, como vocês podem ver, pra ficar certinho, porque a parede tem esses risquinhos e o risquinho não pode ficar torto. Então, agora é só passar e pronto, sumiu. Agora vocês vão ver mais alguns exemplos editando fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.